Agora a gente fala do caso da Tamires, a agricultora lá de Vargem Alta que foi morta a tiros. Os assassinos sentaram no banco dos réus e foram condenados. Quem traz os detalhes deste caso pra gente é o Nathan Rodrigues. Oi, Anderson. Você de casa aí lembra do caso da Tamires, aquela jovem de 26 anos que voltava de uma feira de Mimoso do Sul com o marido. Eles estavam em um caminhão quando foram abordados por um veículo e esses criminosos teriam roubado uma quantia em dinheiro e atirado três vezes contra a Tamires. Ela chegou a ser socorrida e levada para o hospital Padre Olívio, mas acabou morrendo. Ela na época deixou três filhos, duas meninas e um menino. Pois é, esse caso teve um desfecho na tarde desta quarta-feira e no início da madrugada desta quinta-feira foi dada a sentença, o julgamento dos suspeitos de cometerem este assassinato contra a Tamires. A Sulamita Barbosa de Almeida, conhecida como Sula, foi condenada a 30 anos e 3 meses de prisão. A filha dela, que também participou do crime, Flávia de Almeida da Silva, foi condenada a 20 anos e 11 meses de prisão. E já o assassinato, quem fez, quem executou a vítima foi o Wilson Roberto Barcelos Gomes, o negão Shaquila, que foi também condenado a 23 anos e 4 meses de prisão. Todo esse crime teria acontecido por conta de uma briga amorosa. Em depoimento, Sulamita, que é a mãe da Flávia, ela negou ter participado do crime e contou que só pediu o Wilson, que foi quem matou a Tamires, para dar um susto na vítima. Isso porque essa menina de 26 anos, a Tamires, incomodava a filha dela. Negão Shaquila, que foi quem matou a vítima, ele afirmou que recebeu o dinheiro de Sulamita, mas que não executou o Tamires, nem mesmo teria dado o susto que a mulher pediu. Só que a Flávia, que é a filha da Sulamita, que tem 20 anos, ela confirmou que conversou por WhatsApp com o negão Shaquila e que teria pedido para que ele matasse a vítima. O crime, segundo ela, foi motivado porque Tamires era casada com o enteado de Sulamita, que era quem a Flávia era apaixonado desde o início da adolescência. O amor da adolescência acabou culminando na morte de Tamires. Com a compra de um terreno em Vargem Alta, o marido de Sulamita e o sogro de Tamires convidou o casal para morar nesse mesmo terreno. E o que teria deixado o Sulamita e também a filha dela furiosas, aumentando ainda mais o conflito entre eles, porque não aceitava que a Tamires namorasse com o enteado de Sulamita. A morte de Tamires, segundo as investigações, foi para deixar o caminho livre para que a Flávia conseguisse ficar com o enteado da Sulamita logo depois que a jovem Tamires tivesse morrido. Pois é, né? Que história complicada, que história triste por conta de um relacionamento, por conta de não acertar que uma pessoa siga a vida dela. O amor de adolescência chegar a esse ponto, né? Executar uma pessoa, matar uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com esse problema. O homem que resolveu seguir a vida é o homem que não quis nada, não quis a sequência desse relacionamento e acabar na morte dessa jovem de apenas 20 anos, que teve a vida aí ceifada, né? Acabou com a vida dessa jovem que tinha um futuro brilhante pela frente. Na época, a Tamires deixou três filhos, duas meninas, que na época tinham umas seis anos e outras sete anos, e um menino de apenas dois anos de idade. Mas agora aí o desfecho dessa história, né? Os três responsáveis pela morte de Tamires foram condenados a Sulamita, a Flávia e também o negão Shaquila, que estão todos com mais de 20 anos de prisão e todos eles vão responder pelo crime em regime fechado. Bom, Anderson, eu volto no estúdio com você. Que história, Natan, que história. Um amor cego, doentio, que acaba em tragédia, tirou a vida de uma jovem com três filhos. Hoje são três filhos aí sem a mãe, né? Um caso muito triste, né? De grande repercussão aqui no sul do estado. Mulheres novas, bonitas, cheias de saúde, que vão passar agora um grande período atrás das grátis. Não muito, né? Elas foram condenadas a mãe a 30 anos de prisão, pouco mais de 30 anos, a filha a 20 anos e o executor a 23 anos. Já estão aí aproximadamente um ano atrás das grades, quer dizer, um ano corresponde a quase três, né? Quando você tem bom comportamento, né? Que cai para um terço. Ou seja, quem pegou 30, se tiver bom comportamento, daqui a nove anos vai estar de volta nas ruas. Essa mais jovem, né? A filha mais jovem que participou do crime, que era apaixonada por esse rapaz, né? Que está seguindo a vida dele. Ela pegou 20 anos de cadeia, com bom comportamento, certamente daqui a sete, oito anos vai estar de volta nas ruas. Mas são vidas que se perderam pelo caminho por conta de uma relação cega e doentio, um amor doentio que acabou em tragédia lá em Vargem Alta. Então, vamos lá.